Como é que a gente trata o paciente com melanoma hoje? Cada paciente é um, então a gente tem que ver o contexto. Há várias situações e eu vou dar alguns exemplos para ilustrar a estratégia de guerra usada. Vamos admitir que eu tenho um paciente que tem pouca doença. Pequenos nódulos no pulmão, alguns pequenos no fígado, sente-se muito bem, o apetite é bom. Simplesmente a doença está lá. Nesses casos, nós preferimos dar a imunoterapia primeiro. Como primeira opção, usamos o nivolumabe ou o pembrolizumabe. Se o paciente responde, fantástico. Se ele não responde, eu tenho as segundas opções. Mas aí eu vou olhar se ele tem a tal da mutação do Berraf para ver se eu posso usar a terapia-alvo para ele. E terapia-alvo também ajuda a aumentar a sobrevida dos pacientes. Se ele tem a tal da mutação, eu vou usar então terapia-alvo. No Brasil, nós temos duas terapias-alvo. Uma chama V-murafenib. A outra, Drabrafenib. E temos agora um terceiro remédio que ele aprovou, mas o preço está na iminência. Esse aí é chamado Cobimetinib. Todos têm nomes muito complicados. Estou ciente, mas é assim que eles nasceram. Tem gente que tem nome complicado também. Esses remédios em conjunto funcionam muito bem. Então, mas primeiro começaríamos com a imunoterapia e deixaríamos a terapia-alvo de resgate. E a quimioterapia para mais tarde. Vamos transmitir que um outro paciente venha agora. Cheio de doença no corpo, infelizmente. Fígado muito rico de doença. O pulmão muito rico. O mesmo com o envolvimento do cérebro. Uma situação gravíssima. Essa abordagem vai ser diferente. Nesse contexto, nós vamos favorecer a terapia-alvo. Vamos checar se ele tem a mutação, até rezar para ter a mutação. Porque se ele tiver a mutação, vai ser a melhor estratégia para tirá-lo dessa situação mais crítica. Ele melhorando, eu vou então tentar a imunoterapia logo a seguir. Então, eu inverto. Óbvio, entre esses dois extremos, nós temos milhares de outras opções. E o médico vai então analisar para ver qual a melhor estratégia de guerra. É uma guerra e a estratégia faz toda a diferença.